Música Olá, sejam todos bem-vindos ao JBR News, o mais grave teste da democracia brasileira. As declarações do deputado Daniel Silveira movimentaram o dia na esplanada dos ministérios. Em um vídeo, o deputado ofende e agride os ministros do Supremo Tribunal Federal. Como consequência, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a sua prisão. De novo, as instituições tiveram de se valer do sistema de freios e contrapesos para manter os poderes em equilíbrio. Mas a situação toda parece ser um grave teste para a democracia brasileira. Este é o tema de hoje do JBR News. Com o grupo Imagem e Incredibilidade, confira a análise de Estevão Damasio e Rudolfo Largo. Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News. Essa parceria entre o Imagem e Incredibilidade e o Jornal de Brasília. Hoje é quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. Eu estou olhando no relógio aqui, nesse momento, meio-dia, 41 minutos. Por que eu fiz questão de frisar o horário? Porque esta quarta-feira de cinzas tende a ser um dia muito movimentado no ambiente político. Na parte da tarde, logo mais à noite, muitas outras coisas podem acontecer na política a partir de um vídeo polêmico, gravado ontem, pelo deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio, que foi preso. A Polícia Federal, atendendo a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cumpriu esse mandato. E o deputado Daniel Silveira passou a noite na prisão, nas dependências da Polícia Federal, na capital fluminense. Ele gravou um vídeo ofendendo o próprio ministro Alexandre de Moraes e os pares dele, ofendendo a Instituição Supremo Tribunal Federal, defendendo, inclusive, indo de encontro ao que reza a Constituição brasileira, o fechamento da Suprema Corte. Lembrando que o próprio Rodolfo Lago, que está comigo hoje, vive destacando os três pilares que sustentam o próprio processo democrático brasileiro. Sistema de freios e contrapesos, um poder equilibrando o outro, não deixando o poder ter mais, digamos, protagonismo que o outro. Esse sistema visa ao equilíbrio do próprio sistema democrático, da própria democracia brasileira. Ele ofendeu, e é bom lembrar que, neste espaço aqui do Imagem e Credibilidade, por várias vezes, já destacamos a diferença entre liberdade de expressão e defesas de preceitos antidemocráticos, anticonstitucionais, ofensas. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. A coisa não parou por aí, não. Antes de passar para o Rodolfo, o deputado Carlos Jordi, colega de Daniel Silveira, do PSL do Rio, foi à tribuna e chamou o ministro Alexandre Moraes de, entre aspas, vagabundo. Antes de entrarmos no ar, o Rodolfo Lago estava muito preocupado, com razão. E, a partir desse momento, ele vai externar para vocês o que, na visão dele, teremos como consequências para a democracia brasileira, para a relação entre Câmara e Supremo Tribunal Federal. Rodolfo, que quarta-feira pós-carnaval preocupante esta, hein? Bem-vindo. Pois é, Alexandre, pois é, nossos amigos, nossos seguidores. Essa quarta-feira de cinza chuvosa que a gente tem aqui hoje em Brasília, a democracia brasileira talvez esteja passando pelo seu mais grave teste desde a redemocratização do país, desde o fim da ditadura militar. porque o que aconteceu ali, Estevam, é muito sério, é muito grave. O vídeo feito pelo deputado Daniel Silveira seria inacreditável, mas, como ele está aí, como ele existe, ele passa da categoria de inacreditável para a categoria de inaceitável. Assim, hoje não há, na verdade, a discussão, tanto no Judiciário, tanto lá no Supremo, quanto no Congresso, nesse momento, não passa mais sequer por se o deputado teria ou não teria cometido crimes. Os crimes ali estão muito claros. Ele ofendeu o ministro do Supremo. Ele disse que os ministros deveriam ser presos. Ele usa palavrões para ofender a honra dos ministros do Supremo, instiga violência contra o ministro do Supremo. Tudo isso é crime. A liberdade de expressão que a imunidade parlamentar garante não permite ao deputado que ele possa fazer qualquer coisa. Então, é crime, é crime. É, no mínimo, quebra de decoro parlamentar. É muito sério, é muito grave. E aí a discussão toda agora, Estevam, ela está em torno das prerrogativas constitucionais que os deputados e senadores têm, não relacionadas à liberdade de expressão, porque ela tem limite e isso ultrapassa, inquestionavelmente, qualquer liberdade de expressão. Mas a Constituição fala que, mesmo nessas situações, os deputados, para serem processados, serem condenados, isso precisa da autorização da Câmara, a não ser que eles sejam presos em flagrante. Então, existe agora uma discussão sobre se houve ali um flagrante, porque a prisão não foi exatamente no momento do cometimento do crime. Mas o Alexandre Moraes argumenta que o vídeo estava no ar e que, então, o cometimento é contínuo. Quer dizer, enquanto o vídeo estava no ar, o crime estava sendo cometido, então, portanto, haveria um flagrante. Olha que tese interessante, Doutor, desculpe, olha que tese interessante que nos mostra como a realidade cibernética, o mundo em que vivemos, nos coloca em determinadas situações que, embora o plenário do Supremo Tribunal Federal, os bastidores nos contam, que deve apoiar de forma maciça a decisão do Alexandre de Moraes, isso coloca o primeiro grande teste de fogo para o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Sem dúvida, sem dúvida. E isso que você observou é verdade. Quer dizer, hoje a gente discute isso o tempo todo, essa convivência do mundo real com o mundo virtual. Então, as coisas que acontecem no mundo virtual, se o mundo virtual existe, ele está aí, e elas também podem, de repente, serem consideradas flagrantes. E tem a outra concepção do termo flagrante, se aquilo é flagrantemente um crime, obviamente um crime. Então, há toda essa discussão que vai haver, e realmente a coisa é muito grave, nesse momento que a gente está gravando, isso tudo está em discussão, não vamos entrar muito aqui, porque a gente pode ser muito atropelado pelos fatos, mas só para pontuar, o que se apura, Estevam, é que hoje a tendência dos demais ministros do Supremo, que vão julgar isso daqui a pouco, no início da sessão do Supremo, é de manter a decisão do Alexandre de Moraes, mas aí a coisa esbarra na Câmara, onde existe uma discussão grande sobre se vai manter, porque eles ficam com medo de abrir um precedente para outros crimes assim, mas, por outro lado, muitos deputados hoje acham que o Daniel Silveira realmente extrapolou muito e que a democracia, nesse momento, no Brasil, está sofrendo um grande risco. O fato é que é assim, a gente precisa parar, a gente já falou isso muitas vezes aqui ao longo do tempo, todos os momentos, esse grupo bolsonarista mais radical, ele faz testes, testes da resiliência da democracia brasileira, e aí os sistemas de freio e contrapeso, como a gente diz, eles têm que agir para barrar essas coisas. Agora, isso tudo é muito ruim, isso tudo é muito desgastante, e isso tudo não deveria estar acontecendo, não. Esse deputado, depois, na hora da prisão, ele continuou... Travou outro vídeo. Outro vídeo, continua dando seus espetáculos terríveis aí. Isso precisa parar, ele realmente precisaria, me parece, de algum tipo de determinação clara de que ele também tem limites. o mandato não o coloca com alguém sem limites, não é isso o que é a democracia. Apesar de um dos filhos do presidente Bolsonaro já ter se manifestado, obviamente, defendendo o deputado Daniel Silveira, o Carlos Bolsonaro, a tendência é que o Palácio Planalto fique como mero espectador. o entorno do presidente Jair Bolsonaro tem o aconselhado a, pelo menos até o momento, não se intrometer nessa disputa que, inevitavelmente, vai gerar feridas que dificilmente vão se cicatrizar num curto espaço de tempo, feridas entre Câmara e Supremo Tribunal Federal, mas, infelizmente, mais uma vez, quando deveríamos estar discutindo o auxílio emergencial para os mais carentes, a retomada da economia e, prioritariamente, o estoque de vacinas, quais as ações do governo federal para garantir que, assim como aconteceu no Rio de Janeiro e em outras cidades, a campanha não seja suspensa por falta de doses, estamos discutindo o destempero de um parlamentar que, numa terça-feira gorda de carnaval, resolve gravar um vídeo, tem ainda a posição do Carlos Jordi, que foi à tribuna. Será que vai acontecer alguma coisa para ele também, Routor? Olha, acho que é preciso que aconteça. Com relação ao primeiro deputado, o deputado Alexandre Frota já entrou hoje com o pedido de cassação do mandato dele. Pois é. Não tem nem como fazer previsões. Presidente, as suas previsões eu acho que recaem sobre os acontecimentos a partir dessa crise gerada pelo vídeo do deputado Daniel Silveira, nós do Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, obviamente, vamos continuar atentos aos desdobramentos de mais essa crise. Rodolfo, até amanhã. Até amanhã. Só completando, enfim, eu espero, como aposta talvez, que a democracia reaja e ela sobreviva. Nós elegemos um governo de direita, e isso é do jogo democrático, mas nós não elegemos um governo para acabar com a democracia. Existe uma diferença muito grande entre ser de direita e não querer que a democracia permaneça. essa democracia vai permanecer, eu tenho certeza. Com certeza, bem lembrado. Como disse nosso colega Alexandre Jardim, esse conteúdo vai estar disponível no Imagem e Credibilidade.com e no site do Jornal de Brasília, jornaldebrasilia.com.br. Até amanhã, pessoal. Tchau, gente. Um abraço. Este é o JBR News. Para você ficar sempre muito bem informado, é muito simples e fácil. Basta você acessar jornaldebrasilia.com.br, o ponto de encontro da notícia. Até amanhã.